A única coisa que a gente pode usar, porque não tem no Avaritia, é pistão com redstone pra gente fazer uma passagem aqui, tá ligado? Secretona mesmo? Aham Então vocês estão preparados pra fazer isso? Eu tô Então demorou Galera, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, vamos jogar aqui hoje com os itens Avaritia, vocês curtem muito no canal E outra coisa muito importante, eu tô fazendo live stream, jogando ao vivo com vocês, todo dia no Facebook É o primeiro link da descrição, não perca, porque é live todo santo dia, demorou? E é o seguinte também, mano, se inscreve no canal, 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 11h30, 7h da noite Hoje vai ter mais 2 vídeos, então não perca, fechou? Ó o Breno, já começando no... Cara, aqui é tipo Vinícius 13, irmão Bom, seguinte, vamos fazer o que então? Onde a gente pode fazer a nossa passagem secreta? Aqui mesmo? Hum, eu tava com uma ideia de fazer tipo uma parede, ô Pedro Que isso? Tá, beleza, gostou, Braia? Ah, é... Te matou no criativo É o quê? Bom, é o seguinte, aí mesmo? É, acho que é aqui, né, que ninguém vai pensar que vai ter uma coisa nesse buraco Verdade, verdade Então tá, a gente arruma aqui um pouco ou não? Deixa assim mesmo Acho que a gente arruma um pouco aqui pra gente ter como entrar e sair, né? É, fechou, fechou Chega aí, Braia, chega aí, dá um help aqui E galera, a gente vai usar o criativo, óbvio, pra gente fazer as coisas, né? Porque senão não tem como a gente fazer, velho Calma aí, vou fazer as coisinhas aqui, papum Ô, Breno Hum A situação tá louca, velho A situação tá louca, tá bom A situação tá louca aqui, fi Calma Vamos começar já Mano, fazer as coisas varite aqui, galera Acontecer, tá ligado? A gente não pode usar nenhum bloco do Minecraft padrão E sim só os coloridinhos da varite, é bem bonitinho Bom, pera Aqui assim, Breno, ó Ó, tá bom assim? Eu acho que aqui em cima tá bom, ó Vem cá, B Deixa eu ver Acho que quem olha daqui nem parece que, tipo, é uma coisa Parece que é uma cadeira normal Verdade, mas daí você vai fazer um pistão, não vai? Uhum Então demorou, então Calma aí Galera, eu tô com gripe Então se eu tossir no meio do vídeo, eu vou ficar É que eu tô doente, cara Tô muito doente Não sara nunca Eu tomo injeção no bumbum, tomo no braço E não sara Tá complicado Tô tipo um velhão já Então senhor, literalmente Tá, seguinte Já vou começar a fazer o chão daqui, velho Esse chão vai bugar nossos olhos Nossa, olha, velho Olha que lindo, velho É um bloco avarítia, cara Isso aqui é de rico, Breno Isso aqui é muito rico, olha isso Isso aqui é tipo, mano Tuggestronda e brothers Entendeu? Tuggestronda e brothers Calma aí, galera Vamos começar a fazer as coisas aqui Caraca, velho A gente tá sendo, tipo, os paquetão aqui, mano Olha a minha velha Tá bonito Breno, eu tô te irritando, né, Breno? Às vezes ela atrapalha um pouquinho o sistema Desculpa, amigão Desculpa, eu tô Ah, o sistema Você viu, Breno? O cara fala O cara fala Tipo Tipo um Headstone Gang Bom, vamos aqui Vamos aqui Pera Aqui ela tá fazendo uma escadinha Pra gente subir Com o bloco avarítia Galera, isso aqui é a passagem secreta avarítia O túnel secreto Então Aqui Tem tudo avarítia Todos os índices secretos A avarítia vai estar aqui, cara Bom, calma aí Aqui Aqui, boa Fechou Mano, aqui em cima Ô, Breno Você vai ter que fazer o negócio, tá ligado? De abrir Entendeu? Tô ligado Tipo, aqui mesmo E tá, ok Meu celular fica pitando no meio do vídeo, velho Eu odeio meu celular Calma, deixa eu vir aqui Tá, fechou Mano, olha de longe Que bagulho brisado Mano, esse aqui é a caverna do avarítia, velho Não, literalmente, velho E esse botão aqui é pra quê? Esse botão aí vai abrir a passagem Abre, abre Ah, tô preso Calma, tem que fazer o outro lado ainda Gente Tira daqui Aí Obrigado Muito obrigado Tá, pera Aqui em cima A gente também tem que dar uma trampada, né, Breno? Com um redstone e tal Uhum Tá, vamos vir aqui assim, ó Pera Fechou Vamos ver qual outro bloco a gente pode usar aqui Ó, tem uma O quê? Ó Mano, esse é lindão, velho Dá pra gente pôr aqui, ó Aqui onde o Breno tá, ó Cheguei É, não tá abrindo mais É porque eu quebrei o negócio pra fazer o sistema Relaxa Ele não quer a gente entrar ele É, é assim, né, ô, Bré Começa a ganhar dinheiro, pá Cara, mano Ele vira um engenheiro top da avarite e tal E tipo, né Não quer que a gente entre Esquece dos amigos É, é complicado a vida, né, mano? Ô, Bré, vamos dar uma camuflada aqui assim, ó Boa Aí depois o Breno faz uns bagulhetes aqui, velho Bom, tocha a gente pode pôr porque senão fica escuro, né? Óbvio Aham Por mais que brilhe ainda tá escuro É, por mais que brilhe ainda tá bem escuro aqui Ó Foi mal Quebrei porque... Tá, aqui vai ser o quê, Breno? Aqui é uma sala, já É, aqui vai ser a sala já do negócio, ó Calma Tá, a gente podia fazer o chão dessa sala Eita, Breno, eu tô com a caverna aqui A gente podia fazer o chão dessa sala Assim, ó Ó, é mesmo Verdade, velho Assim, ó, com esses blocos Aí, Breno Aqui no caso é o sistema Não sei se vai ser uma sala aí, mas Se quiser, eu vou fazer Ah, não, então aqui é o sistema? Aham Então tá, aqui de boa Aqui a gente não pode muito mexer, não Só deixa eu ver uma coisa, Breno Calma aí Pera aí Ah, Redstone pega nesse bloco Tá, pera Ô, Bréia, vamos colocar assim, ó Tá ligado? Parede também É, parede também Deixar bem top, velho Pessoal, isso aqui, cara Só os mitos dos mitos vai conhecer, velho Só os mitos do mito da Valícia Boa Que é a gente Que é a gente Que não é mais ninguém, não Que é só nós Olha Ó Estou com o teto aqui Olha Por que que você desliga sempre Com o clico no botão? Hum? Não tá pegando, mano Calma Ô, Bréia, calma aí Ah, o teto também, Bréia? É, vai ficar bonitinho Nossa, velho Pronto, agora eu acho que Agora você incorporou o Vinícius 13 Olha Ó, deixa eu ver desse outro lado aqui, ó Pera Tá, esse outro lado aqui ainda tá muito rápido Não tá abrindo, meu filho Ele abriu por um tempinho Ah, tipo um delayzinho Caraca Tem que preparar pra passar a porta, né? Não, é Tem que ficar indo reto aqui Tipo, aí, pronto Tá Aqui, então A gente pode fazer assim Boa Pera Eita Cai na trap Boa, amigão Calma Vamos fazer um telhadinho aqui, né? Porque tá muito apertado aqui Calma Galera Que insano os itens avaristas É muito bonito, cara Mano, é muito da hora Ele brilha, velho Não, ele brilha escuro, meu Pera Ele brilha Vai, Bréia Tenta achar bloco legal Pra gente fazer também aqui, cara Pra gente começar Esse crush table aqui, né? Pra fazer um design Dá uma Ô, louco Olha esse crush table É Caraca, mano Não, aqui Mano, aqui é história, fi Boa Aí as paredes a gente faz O bloco que pisca Peraí Boa Verdade, verdade Meu Deus do céu Que insano Boa, galera Fechou O teto O teto faz com o bloco preto Preto mesmo? É Pra dar um estilo de Moderno Boa, calma Bora tacar aqui o bloco preto Pera GG Perfeitinho Não sei se me tampar Ah, não, tá aqui de boa Eita, tocha Peraí É mesmo, né? Baladinha Tava apresentando uma balada aqui, né, velho? É mesmo, né, velho? Olha agora, Pedro O quê? Olha pra passar em agora Ah, pera que eu já tô indo Eu só tô arrumando aqui, ó O chão Aguenta aí Vocês abrem a porta aí E me veem dançando aqui na balada Isso aqui é a balada marítia, galera Olha Puxou com o Carty Devil Com a parede meio louca Vai a balada com a marítia É a balada mais ostentação do mundo Não, é Essa aqui é a balada dos deuses É tipo o Thor Entra aqui O Loki Odin, tá ligado? É só os Os deuses Olha só o negócio aqui Eu nem sei o que é, ó Sabe, vamos pedir com a caixa de som Mano, que louco que tá ficando esse ladrão Tá, pera Ores Caraca, velho Que insano Tá, agora Deixa eu ver como tá o sistema aqui É, tem um delayzinho Opa Dá tempo melhor pra salvar Fui, ó Agora, Breno Tem um desafio pra você Aqui em cima você faz um pistão Com grama mesmo aqui Tá ligado? Meio tipo Pra abrir isso aqui, ó Você tá vendo a gente aqui? Tipo assim, ó Pum, pum Cara Piu Entendeu? Nossa, vai ser difícil fazer isso aí Sério? Eu acho que vai, mas calma Ah, galera Tamo entrando aqui no esconderijo secreto da Varitia Mano Olha isso aqui, pessoal Olha que top esse esconderijo secreto da Varitia, cara Isso aqui eu não tenho o que falar, velho Bom Agora outra coisa que a gente tem que pôr aqui Que é o quê? Nada mais nada menos que os itens da Varitia, né, cara? Uhum Um baúzinho aqui, ó Bem no meio aqui, ó Porque a Varitia não tem baú, galera Se a gente utilizaria o baú da Varitia Mas Ele não tem Então calma aí Pedro, o que você acha disso aqui, ó? O quê? Olha Ah, mas isso pode ser um quadro, tá ligado? Tipo, os itens vão estar aqui Entendeu? Sim Aqui, ó Vamos fazer uns brilhozinhos aqui Mano, eu tô muito feliz com isso aqui Pera Ah, que boa Olha Que a estrela ficou bonita Olha o baú da Varitia, então Deixa eu ver Nossa Olha que insano Nossa, que isso, velho Olha que insano Nossa, calma aí, calma aí Calma aí O quê? Nossa, tem um parado muito da hora Ah, eu ia fazer isso agora, velho Nossa Ah, o negócio de colocar os negocinhos, né? Olha o negócio Ó, ó Agora ficou perfeito Mano, que insano Parece tipo uns Razenga, né, velho? Muito louco Caraca Galera Que insano Essa passagem secreta aqui do Varitia De verdade Vocês, mano Tem que dar muito like nesse vídeo Bom, ô, Breno Como tá a situação aí, mano? Tô fazendo aqui o sistema Calma Nossa, a vila Deixa eu ver que tem no ferreiro Aqui Deixa eu ver que tem no ferreiro Tem espada de ferro Dois, três maçã Pão Sela Obsidian e diamante Ó Ferreirinho é rico, né? Tipo uma partinha aqui pra ele ficar feliz Pronto Bom, beleza Deixa eu ir pra cá E ver o que que tá acontecendo Aqui com o Breno, velho Pra gente ver se ele tá conseguindo Colocar as coisas aqui certinho E aí, Breno? Tá difícil aí, Breno? Tá difícil, mano Que eu não sou nem o Vinícius 13 É Isso é bem 13 mesmo, né? Bom, eu te vim aqui Ih Tá da hora, hein Mano O que que é isso? Olha esse diamond na minha mão Que louco, Brian Você já viu o enderfield disso? É, mas não usa isso Pelo amor de Deus É o buraco negro Isso é o buraco negro Quer ver, Brian? Cheguei, ó Cadê? Dá TP em qualquer coisa Cheguei, ó Vai parar bem longe Fiquei um buraco negro Ia ser muito legal aqui, não Eu vou tacar aqui Bem no ferreiro, ó Cadê? Uhul Nossa, velho Ó Ó que louco Pá Nossa, povo Viu daqui Pá Tá, tá, tá Pão, pão Vai explodir tudo Pão Nossa, velho Olha o chão aqui Que louco, cara Tipo, muito brilhante, velho Tá, pera Deixa eu ver aqui Como que tá a situação aqui Da nossa Bate-caverna Avaritia É, tá insana, galera Eu não tenho o que falar, velho Tá perfeita essa passagem secreta A única coisa que ia ficar mais perfeita ainda Era se o Breno conseguisse fazer Pra gente um sistema muito louco ali em cima, velho Tipo, insano Uma mágica, eu tô conseguindo, hein Mentira Olha aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha E aqui em cima pro cara abrir Então, aí em cima eu vou ter que dar outro jeito Aqui ferrou Tá, o Brian Quanto isso que a gente podia fazer Plantar umas árvores, tá ligado Tem árvore aqui? Não Tô falando do Minecraft mesmo, assim, ó Ah Pra quê? Pra os caras olharem assim e falarem Ah, mano, normal, né Tem nada demais aqui Com as flores também, né É, tá ligado? Calma aí, ó Fazer assim também, ó Fazer tipo um buraquinho aqui Pra não ficar só aqueles dois ali, tá ligado? Sim Ó Não, essa flor não, Brian Tem que ser a flor vanila aqui Essa aqui assim, tá ligado? Ah, sim É mais discreta Pronto, tá bom Galerinha que insano, velho É uma ovelha aqui Aí, ovelha abelhosa O que que a ovelha come mesmo? Ovelha... Trigo, eu acho Trigo, né? Não, acho que é trigo Vou te alimentar, ovelha Pior que eu não sei, velho Como que escreve trigo em inglês mesmo? Witch, eu acho Achei witch É, é trigo Quer ver? Vou fazer... Nascer outra ovelha Ah, como que chama ovelha aqui? Xip Boa Bota aqui Vai, nasceu a mini-ovelha Vai, 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 vai Nasceu Ai, que bonitinha Tá com a comida Cadê, cadê? Tá aqui, ó Olha Ah, filhinho aqui, ó O filhinho, não sei Ó Caraca, velho Isso aqui eu não sabia, não O que? De cruzar eles? Não, ela come o mato, velho Sim A cabeça até chega a mexer Eu não sabia disso, não Ô, louco, Braz Tá tirando a Minecraft Aí o cara não joga Minecraft Aí o cara... Aí o cara das histórias, né? Esse aí não joga Minecraft Bom Pedro, aperta esse botão aí Só pra eu ver o negócio Apertei Tá bom Tá, vou apertar Tá, duro que tem bloco aqui A solta pra deixar aqui Ou vai tampar? Hum, calma Eu vou tampar Mas só tô vendo o negócio aqui primeiro Tá, fechou Galera, de verdade Deixa o joinha nesse vídeo Que é muito importante Tô mantendo um trampo do caramba Pra fazer uma passagem secreta aqui do Avaritia Sério É insano demais isso aqui Mano, de verdade Muito like nesse vídeo, cara E acompanha minhas lives no Facebook Primeiro link aqui da descrição Vai lá curtir a página É nóis Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui Breno A gente precisa fazer, mano A melhor da melhor A melhor da melhor, mano Tô tentando aqui Tá Braia Ó Aqui já não tem mais nada Verdade, verdade Aqui já não tem mais nada Ô, nós podíamos trazer o velhinho pra ir pra dentro, né, velho? Ó, tá abrindo aqui Caraca, olha aqui que louco Ó Cala aí O Breno é muito bonito Ah, não, calma Como é que você faz isso tudo, Breno? Você é hacker, Breno? Eu não Pera Vamos tampar aqui, ó Colocar mais um pouquinho aqui de terra Boa Beleza, pessoal GGzinho Tá, a gente só precisa agora Saber do sistema do Breno, velho Tá, eu tô tentando aqui, velho É difícil É muito difícil É, eu não entendo muito bem, não, mano Eu tô aqui fazendo o que eu acho que dá certo Tomara que dê um pouco certo E, galera, outra coisa muito importante é o seguinte Comentem ideias de vídeo se vocês querem que a gente faça com a Varitia Porque é um mod muito legal, muito top Então, comenta aí que eu vou ficar muito feliz, beleza? Bom Vamos ver o que vai acontecer aqui com o Breno, mano Espero que tudo dê certo Esse botão que tá na árvore aqui, Breno, ele faz o quê? Esse botão que tá na árvore vai ser pra abrir a porta Ah Entendi, cara Tenta apertar ali Tá, vou apertar, vou apertar Pera Apertei Opa, escutou algum barulho Foi Onde que abriu? Ali na porta, ó Vai, tenta de novo Pera Ah, alguém tampou a porta, né? Braia Pera Calma Qual a porta? Aqui, ó Tá Aperta o botão Aperta Calma Ó Aperta o botão aí em cima Aqui, ó A porta aqui, ó Tá, vou apertar Três vezes eu apertei Ô Aí aqui Ô Você aceitaria fechar isso aí, né? Top, velho E a gente entra aqui Pô Muito fera Bom, mano, acho que é isso, né, velho? Uhum Conseguimos fazer Fizemos aqui a passagem secreta, mano Mano, fizemos aqui a passagem secreta da Varitia Cara, perfeita Não tem nem o que reclamar Um sistema automático muito incrível Galera, deixa o like nesse vídeo Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Mano, que topic incrível Se inscreve no canal Três vezes por dia Onze da manhã Minha mensagem de noite Caldo Brando do Bright Tá na descrição E meu Instagram também tá na descrição Vai lá e me segue É muito importante E olha o velhinho aqui, bonitinha E é isso, galera Falou, tchau, tchau, galerinha Falou Uau, foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau